De volta com o Crime e Castigo, você fica com a gente até às 11 da manhã. Renato, a gente falava agora há pouco sobre a Operação Draco 89, né? É, e o delegado Renato acabou de entrar em contato, acabou de acontecer a Interditados 10. Ele vai entrar ao vivo também conosco para trazer atualizações. A gente está para não dar conta, né, de noticiar. Essa polícia está trabalhando demais. Estou trabalhando muito, mas vamos conversar com o delegado Charles Pessoa, ele que é coordenador do Draco, e vai falar para a gente de mais essa operação que foi realizada hoje. E, se eu não me engano, Renato, eu acho que já é a quarta de 2024, o delegado pode confirmar aí para a gente. Bom dia, delegado, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa. Doutor, 30 mandados cumpridos hoje em Teresina e São Paulo, 13 criminosos presos. Vocês estão indo buscar os criminosos do PCC agora na fonte? Bom dia, ali, bom dia, Renato e a todos os telespectadores. Pois é, Renato, ali, mais uma importante ação da segurança de novo estado. 30 mandados de busca e atenção, 13 pessoas presas, né? Inclusive, com extensão até o estado de São Paulo, é uma operação que também teve participação da própria município de lá de São Paulo, né? É importante a gente ressaltar que essa operação de hoje é uma investigação que iniciou ainda no primeiro semestre de 2023, quando prendemos um indivíduo conhecido por Cairon, né? Repetiu muito a prisão desse criminoso, porque ele fez alguns, gravou alguns vídeos, né? Ostentando armas, fazendo ameaça a alguns desafios e esses vídeos circularam nas redes sociais. Então, a prisão de Cairon rendeu muitos estudos para a segurança pública aqui do nosso estado. Inclusive, essa operação de hoje é com 30 buscas e apreensões, 13 prisões e indivíduos circulam a uma infracção criminosa. Dentre essas ações praticadas por esses indivíduos que foram presos hoje, alguns deles frequentavam aquele reggae, reggae que foi interditado recentemente pela segurança pública do nosso estado, lá na reggae mais de Tereza, né? Inclusive, a Polícia Militar fez uma abordagem que conduziu mais de 100 pessoas para a central de flagrante, aproximadamente uns 15 dias, para esses criminosos também tinham relação com aquele reggae. E explique para a gente qual é a participação, em que contexto entra aí nessa história, essa pessoa que foi presa lá em São Paulo. Qual é a participação dele? Essa facção foi alvo da nossa operação, a origem dela era do estado de São Paulo. No decorrer das investigações, nós identificamos que um criminoso, mesmo não sendo um piauíense, não tem um vínculo aqui, familiar com o piauí, mas ele tinha interação com a assessora dessa facção criminosa, que, infelizmente, está presente aqui no nosso estado. Desenvolvemos uma ação integrada, conseguimos identificar esse criminoso, que foi alvo também da nossa operação. Ações como essa, inclusive, já foram deflagradas em ações, operações anteriores, onde identificamos alguns indivíduos de outros estados, que também foram presos pelo departamento, nesse combate a essas facções criminosas. A gente viu aqui, delegado, que a polícia agiu em mais ou menos 10 bairros da cidade. A gente percebe aí que a facção tem uns tentáculos espalhados pela cidade inteira? Pois é, vários bairros, tanto da zona leste como da zona norte da capital. Existe a presença ainda de vários membros dessas organizações criminosas. A gente já observa o enfraquecimento dessas facções, e a gente tem que continuar com o mesmo ritmo que apresentamos em 2023. E até ressalto que, em janeiro de 2023, a gente não estava com essa intensidade que estamos apresentando em 2024. Então, a gente estava contabilizando ali, 40 pessoas já foram presas só no decorrer dessas três semanas. E a quinta operação, deflagramos uma operação na primeira semana, que foi da Vila Ferroviária. Posteriormente, deflagramos uma operação menor, não tinha muito vínculo com a facção criminosa, mas foi relacionado a alguns indivíduos que estavam subtraindo equipamentos de telecomunicações. Depois, outra operação muito exitosa de combate às facções criminosas, aproximadamente 15 ou 14 prisões, foi na zona norte. deflagramos uma operação na última sexta, só relacionada à busca de atenção e hoje, com essa grande operação aí, chegando à quinta operação só no decorrer desse mês de janeiro. Draco 89. E nós, para alegrar ainda mais os nossos operadores, que são extremamente motivados, a Draco 90 já está pronta para ser deflagrada. Olha aí, Renato, só é a quinta. É, eu queria abordar também, você sabe que eu sou muito observador, né, doutor? E aí eu estava há pouco aqui falando que o trabalho que o senhor vem realizando no Draco, juntamente com a grande equipe, com os demais delegados, os demais agentes de polícia civil, policiais penais que contribuem para esse trabalho, ele é um trabalho que ele vai, obviamente, ser otimizado em 2024, mas em 2023, ele já teve um êxito muito grande, porque o senhor teve uma passagem como diretor de inteligência da Secretaria de Justiça. E, anteriormente, o senhor foi agente de polícia penal federal. Então, há um trabalho de anos aí sendo implementado de monitoramento desses faccionados e daqueles que buscam adentrar as facções criminosas. No ano passado, foram 500 prisões. O que a gente percebe é que, nesse ano de 2024, as operações têm tido um êxito de um número de prisões maior por operação. O senhor falava há pouco, né, de 40 prisões. Eu acho que a meta para esse ano deva girar em torno de 50 prisões por mês. Isso totalizaria, ao final do ano de 2024, 600 prisões, 100 prisões a mais do que em 2023. E isso está sendo contemplado porque o planejamento está sendo acertado, né, doutor? Pois é, Renato. Aí, dentro dessa operação de hoje, uma investigação que iniciou com a prisão do Cairão no primeiro semestre de 2023. A operação que deflagramos na semana anterior, na semana passada, lá na Vila de São Tapão, com, se não me engano, 13 ou 14 prisões. Também de uma investigação que iniciou também em 2023. Temos outras operações já em investigação de andamento, fruto também de operações do ano passado. E esse ano de 2020, esse mês de janeiro de 2024, ele está sendo muito mais produtivo do que janeiro de 2023, quando estávamos iniciando o nosso trabalho. Claro que combater facções criminosas não é fácil, mas o nosso objetivo é continuar no mínimo com a mesma intensidade que apresentamos no ano de 2023. E volto a ressaltar, essas facções criminosas, elas não terão espaço aqui no estado do Piauí. O DRAC continua motivado, a gente sabe da complexidade, mas a gente acredita nesse processo que vem sendo desenvolvido pelo departamento, pela Segurança Pública do estado do Piauí. Enquanto a gente faz um diagnóstico, visualiza que as ações do DRAC estão contribuindo com a redução da criminalidade violenta aqui no nosso estado, isso nos motiva ainda mais para aprimorar ainda mais esse trabalho e continuar combatendo essas facções aqui no nosso estado. Doutor, eu quero agradecer a sua participação, convidar a vir ao programa para que a gente possa trabalhar mais, infelizmente o tempo é muito curto. Eu já vou fazer uma transição do senhor ao delegado Matheus Zanato, que está em meio à operação Interditados 10, a polícia trabalhando muito. Um grande abraço, doutor. Abraço ali, Renato, e abraço também ao grande irmão Zanato, que é um dos incentivadores desse processo. Um abraço, doutor. Obrigada, delegado. Um abraço aí para o senhor e a sua equipe. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Já com...